O prefeito de Pouso Alegre, coronel José Dimas da Fonseca, esteve em Brasília, visitas aí, mais precisamente, para tratar do assunto do Aeroporto Municipal de Pouso Alegre, o aeroporto municipal que passa por um processo de homologação junto à ANAC para receber voos noturnos, balizamento já está sendo todo feito após a reforma que foi feita no aeroporto e também aí tem que ter o aval, claro, da Agência Nacional de Aviação Civil. O prefeito estava acompanhado aí do Secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, José Carlos Costa, também estava com ele o prefeito de Paraisópolis, Everton de Assis, acompanhando nessa visita aí, durante a reunião, o prefeito então tratou desse assunto lá em Brasília, reunindo com o ministro de Estado de Portos Aeroportos, Silvio Costa Filho, e também com o diretor-presidente da ANAC, Tiago Souza Pereira. Outra ação aí do prefeito esta semana, informação repassada ao terra do mandu pela assessoria de imprensa, é que o prefeito esteve em Belo Horizonte, também para tratar de investimentos em Pouso Alegre, este mais voltado para a área da saúde. O objetivo é trazer verbas, garantir verbas, para a construção de duas novas unidades básicas de saúde, uma no bairro Morumbi e outra no bairro São Camilo. O prefeito estava acompanhado aí dos vereadores Igor Tavares e Miguel Júnior Tomatinho, ele também esteve em reunião com a presença do deputado estadual Cássio Soares. O prefeito enviou um vídeo falando sobre essa visita a Belo Horizonte na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Estamos aqui, o Cássio está dando a grande notícia para nós, que conseguiu 4 milhões e 600 mil reais para a gente construir duas UBS em Pouso Alegre, um no barco Morumbi e o outro no barco São Camilo. Cássio, estamos aqui com dois vereadores representando a nossa casa legislativa e eu como chefe poder executivo para agradecer a você, irmão do povo de Pouso Alegre, essa atenção que você tem dado para a nossa cidade. Não só na área da saúde, o Cássio também já conseguiu para nós 1 milhão de reais, próximo 1 milhão de reais, para a gente comprar dois zonas para a educação. Trabalhar com o prefeito competente é fácil, o Coronel Dimas está dando um show de administração e é óbvio, tem uma equipe muito competente por trás e o apoio dos vereadores. Contem comigo, saúde e educação são nossos bens maiores e esses investimentos são investimentos que a população merece e precisa. Eu quero agradecer especialmente aqui o vice-governador Matheus Simões, que nos atendeu muito bem com esses recursos de 4 milhões e 600 para duas unidades de saúde e também o secretário de saúde Fábio Baqueretti, que destravou todo o processo na Secretaria de Saúde. Em breve, eu quero estar em Pouso Alegre para a gente poder inaugurar e entregar esses dois instrumentos tão importantes para toda a população que precisa da saúde pública de qualidade. Obrigado.